Olha aí, Leilani, olha, vou também aqui de novo, o que eu vou mostrar aqui? Tô intrigado aqui, perguntando pras pessoas, qual é o intuito do Eugênio I? Ele fez essas estatuetas aqui com o símbolo da gratidão, que gratidão gera gratidão, né? Ele tá com esse intuito aí de incutir isso na cabeça das pessoas, por isso que ele fez essas estatuetas aqui, ele fez 200 mil estatuetas de vários tamanhos aí, pra colocar pras pessoas no intuito de promover essa frase, gratidão gera gratidão, e aqui tem também a data da sua morte, 23 de abril de 2021, será que ele vai morrer mesmo, Eugênio I? Eugênio I, dia 23 de abril, tá perto, né? Tá perto dele bater as botas. Bom, pra ele eu vou colocar aquela música da, da... É, rapaz, daquela cantora. Ei, Gesso. Roberta Miranda. Vou colocar essa música pra ele, vai morrer dia 23 agora. Vá com Deus, é. Vá com Deus, amor e destaque, vá com Deus, vá. Tá vendo? Qual o intuito desse cidadão? O cara milionário, dono de uma empresa muito grande, fez uns outdoors aí, tu viu? Com Lula, com Bolsonaro, né? Ele é doido, é sem juízo, é um empresário de sucesso, jornalista, advogado. E esse cara, qual é o intuito dele? Dia 23 de abril, ele bate as botas, hein? Vá com Deus. Lembrei dessa música aí da Roberta Miranda. Alô, Eugênio I, vai com Deus, ninguém sabe, é uma incógnita. Incógnita, esse cidadão. Mas ele fala, gratidão gera gratidão. Vamos chamar agora aqui ele também. Nós somos muito gratos a ele também.